Os estudantes que participam do projeto Educar para a Vida, mantido por um grupo de professores voluntários, receberam a cesta de Natal. Eles participam dos grupos de música. O projeto teve grandes dificuldades neste ano para manter suas atividades e não perder os vínculos com as crianças. A gente tentou ainda fazer alguns encontros online, mas sabe como é que é, né? Deus sabe o que faz, né? A gente tem que se adaptar, né? E eu só tenho que agradecer essas crianças aí, esses pré-adolescentes, que só tem me dado muito orgulho de trabalhar com eles, né? Agradecer a todos que confiaram no nosso trabalho, as pessoas que ajudaram a gente a alcançar esse objetivo. Para o professor também voluntário do projeto, Vinícius Camargo, a expectativa agora é de todos poderem retornar às atividades normais no próximo ano. Ano que vem nós temos novos projetos, esperamos que tudo normalize, que venha a vacina e que além do projeto do Coral, a gente também consiga realizar todo o objeto social que o Instituto se propõe, com ações esportivas, ações de cultura também, e que a gente possa multiplicar as boas ações para que mais pessoas também sejam beneficiadas pelos projetos. Para os estudantes beneficiados pelo projeto, o ano foi difícil. Letícia Marisa da Silva falou sobre as maiores dificuldades enfrentadas neste ano de pandemia. Os estudos, eu acho. Em que sentido? Que faltou a presença dos professores, né? Com a ajuda que eles dão. Sentiu saudade da sala de aula? Claro. Ana Nulli também concorda com a colega. Um ano difícil de experiências e muito aprendizado. Foi um pouco mais difícil por conta da pandemia, mas foi interessante a gente participar, a gente tentou voltar, não deu muito certo, mas ano que vem a gente vai continuar e vai ser melhor. A tua expectativa é poder voltar no presencial ano que vem? É. Se pudesse pedir alguma coisa para o Papai Noel esse ano, o que você pediu? É para acabar a pandemia, né? A vida de todo mundo voltar ao normal.